Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele Fraboni, assessora de eventos com especialidade em casamentos. Hoje eu vim aqui falar com você sobre o quarto passo na organização do seu casamento. Vamos lá? Bom pessoal, você já definiu que tipo de noiva você é, já definiu a data do seu casamento, já definiu seu orçamento, agora chegou o momento mais tenso na organização do casamento. Chegou a hora de montar a lista de convidados. Pois é pessoal, ela é o terror de todas as noivas. E não é por menos não, é bem difícil você escolher a dedo quem é que vai estar lá no dia do seu casamento. A gente conhece muitas pessoas, é difícil colocar todo mundo na lista, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho uma sugestão para você que facilita muito a sua vida. A minha sugestão para você montar a sua lista de convidados é o seguinte, em primeiro lugar, separe a lista da noiva e a lista do noivo. Em cada lista você vai fazer a seguinte separação, primeiro, família próxima. Segundo, família mais afastada, família mais distante. Terceiro, amigos íntimos. Quarto, amigos do trabalho. Quinto, amigos da faculdade. Amigos do trabalho da faculdade entra aí no mesmo grupo. Você vai dividir a sua lista em blocos. Vai colocar lá, família, família próxima, mãe, irmão, tio, as pessoas mais chegadas. Você vai fazer a listinha lá. E é assim que você vai fazer em todos os segmentos da sua vida. Família, trabalho, amigos. Você vai dividir desse jeito. A mesma coisa você vai fazer na lista do noivo. Da noiva e do noivo. A mesma coisa. E no final, você vai fazer uma terceira lista, que é a seguinte. Se alguém não puder ir, eu vou chamar fulano. Uma lista secundária, vamos dizer. Porque quando vai chegar o momento que você vai fazer o seu RSVP, que é o seu... é a sua confirmação de presença. E aí, você já vai ter uma noção. A partir desse momento aí, que é feito uma média de uns dois meses antes, você já vai ter uma noção de quem vai poder ir ou não. E aí, se tiver alguém que você botou lá como prioridade, que não vai poder ir, você consegue chamar aquela outra pessoa da lista secundária. E assim, você vai encaixando. Depois que você fez essas três listas, você vai começar a sincronizar uma com a outra e deixar aquela listinha secundária lá, justamente pra esse momento após a confirmação de presença. Eu tenho certeza que desse jeito vai ficar bem mais fácil pra você. Uma outra dica que eu gosto sempre de lembrar pras minhas noivas é o seguinte. Você paga o seu casamento, basicamente, por pessoa. Então, pensa bem na hora de colocar... na hora de escolher quem é que vai dividir esse momento com você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo e até o próximo vídeo.